A 16ª Semana da Farroupilha da Integração pretende movimentar Francisco Beltrão entre 8 a 11 de setembro. A iniciativa vai celebrar as tradições gaúchas com muita música, dança e comidas típicas. O Parque de Exposições Jaime Cane Jr. já está em preparação para receber os visitantes. Cerca de 15 mil pessoas são esperadas para o evento. Neste ano, o foco é celebrar os 70 anos de Francisco Beltrão. Então, este ano a expectativa está sendo superada já pela quantidade de acampamentos, de empresas, de grupos de cavaleiros, de clubes de serviços que estão vindo nos procurar para montar a estrutura, montar acampamento. A gente tem aqui o pessoal já construindo a estrutura para passar quatro dias junto com nós aqui no parque. Então, é uma expectativa boa, é uma festa grande, vai ter shows, vai ter parte de gastronomia também, todas as noites, e no sábado e meio-dia também, no domingo. Então, é um negócio que está ficando muito bom, está ficando muito bom coordenar esse evento esse ano. A Semana da Farroupilha da Integração é uma iniciativa da Prefeitura de Francisco Beltrão, por meio do Departamento de Cultura, em parceria com os CTGs Herdeiros da Tradição, Rancho Crioulo e Recordando os Pagos, e conta também com o apoio de grupos tradicionalistas. O evento contará com uma intensa programação cultural e shows musicais, nacionais e regionais. Aqui para o João Luiz Correia e o Grupo Camperismo, vai ter o Chacreiros, outro grupo de música nativista. Então, assim, João Luiz Correia é uma música mais fandangueira, música tradicionalista, mas mais fandangueira. O Chacreiros é uma música mais campesina, mais do campo, mais uma música campeira, onde fala mais do campo, da lida de campo, é uma música mais nativista. E no sábado teremos Luiz Carlos Borges, um dos maiores gaiteiros que nós temos no sul, e também cantor, é muito famoso e tem muito sucesso na música gaúcha. Esses são os shows nível nacional. E, além disso, nós temos todos os shows dos grupos nossos aqui, valorizando o nosso povo aqui, valorizando os nossos gaiteiros, cantores, violeros que nós temos aqui, que gostam e fazem a música gaúcha aqui no nosso município. Então, é uma forma de valorizar o nosso povo daqui também, com os nossos cantores, com os nossos músicos, e também trazer uma atração nacional para todo o público que gosta do tradicionalismo, que gosta da música gaúcha. A gastronomia também é um dos destaques. Na quinta-feira, no dia da abertura, vai ser servido o porco no tacho, com a mandioca e todos os acompanhamentos. Na sexta-feira, nós teremos galinha em molho, polenta, portaia e macarronada. E é uma comida mais puxando para o italiano, para o pessoal, que aqui também a nossa colonização é bem forte, os italianos. E no sábado, no meio-dia, nós teremos a feijoada, feijoada feita no panelão de ferro, no fogo de chão. E à noite também vai ter a tradicional vaca atolada, também feito no panelão de ferro. Então, é uma comida bem saborosa, bem campeira também. E no domingo, para encerrar a parte de gastronomia, domingo e meio-dia, domingo de manhã, o café colonial, o café campeiro, que é servido também na estrutura e pelo CTG. E domingo e meio-dia, daí o tradicional costelão fogo de chão, que é servido para mais de mil pessoas. Então, seria essa a parte gastronômica do evento. A 16ª edição da Semana Farroupilha, em Francisco Beltrão, tem entrada gratuita. É um evento para a família, para toda a família, mesmo quem não é tradicionalista, quem não participa do CTG, mas é para o público em geral. É um evento, assim, que... para toda a região, toda a região.